Pedi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desprazer E é o que me faz sentir prazer E é o que me faz enlouquecer E é o que me faz querer viver, viver E tudo é passageiro, solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa É que nós tá solteiro, deixa o som bater neném Até a polícia chegar, se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu, a noite virou Eu e a mulher, essa menina é estiloso, hein? Liga pra nada não, que tá bom, topa o som E quem não tá bebendo, bota fogo no E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E só foi motivação, hoje eu sei que o som vi E quem diria, logo nós de Rueira Redi Um cheiro de prosperidade, andando de nave do ano Solta esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo, neném Solta esse cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou, tudo acaba, vem Aqui não é Hollywood, mas a cena é nóis O bate as taça, faz um brinde, AQM E pela paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor Quando achar que terminou, a festa apenas começou É o que me diz prazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa E nós tá soqueiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar E esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê Pra que sofrer Mas tá de vamo ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez É nóis de novo 10 horas da manhã no chinês Não deixe ninguém roubar sua brisa Esse é seu momento Melhor tá isento desse mundinho, vi O certo é certo É você mesmo que faz o seu julgado E tudo passa Faz outro gamif, dê tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua daquele jeito De rasante na nave Com os graves tremendo o peito Bagaceiro, meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuindo pra essa cidade virar Ontem pensei Pensar só se cê morre E se pagar vai ver porque que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom, mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem E hoje eu vim faz bagaçar nessa porra E nós tá solteiro Eu deixo o som bater Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses caras pretas queimar E esses caras pretas queimar Eita, que beleza, cara Acabei de receber Uma foto aqui da minha pequena também Com a máscarazinha do mesmo jeito A gente não vai conseguir fechar Pra ver a foto aqui no meu celular Mas olha o que eu acabei de receber aqui no meu também Olha que linda essa pequena aqui Conheço desde quando nasceu Olha aqui Acabou de mandar aqui também Da minha pequenininha Majulinha A bicha é bonita, hein, Fred? Cara, cara do pai, né, macho? Aí não sei Aí eu já não sei A cara do pai, viu? Cara, ser artista é um negócio diferente, né? O que já me mandaram aqui Eu ofereço pra Hungria aqui O almoço não sei aonde Aonde eu quero Vou jantar não sei aonde Aí o outro manda aqui, ó, Hungria Manda um abraço aí pro Hungria Aí o Tiago manda aqui Pergunta aí pro Gustavo Se ele não quer trocar a cortina Tem lugar pra colocar a cortina Vou patrocinar Cara, eu queria ser artista Pois é Eu queria ser artista Não tem quatro pra lá, não? Vamos dar um prejuízo pra esse cara? Vamos Quatro que tá sobrando ali Que você quer mudar as cores As cortinas, é? Isso, aqui, ó Ele mandou aqui, ó Manda um abraço aí É o Tiago Manda um abraço aí, ó Pergunta pro Gustavo Se ele quer trocar as cortinas É o Tiago Duarte Troca as da minha casa, filhos É, passa da minha casa Eu troco Ele quer trocar as cortinas No sofá, TV, essas coisas, não? É porque você tá conhecendo Essa parte da casa dele Se tu vê aqui Meu irmão, são 1800 metros Construído, viu? Construído Tomara que ele queira Colocar a cortina no muro Que aí você vai passar Uns seis meses Cortando cortina aí Cortando pano Cortando pano Vamos falar com a galera Que tá aqui no Instagram Com a gente Que a gente tá transmitindo Do Instagram também Olha só, ó A Valéria tá aqui Valéria, um abraço grande pra você Viu? Tem uma galera aqui comigo A gente passa rápido demais Didi, um alô aí pro Bim Do Corte Um abraço grande pra você Janaína Quando o Grinha vai fazer show Em Brasília Não tá podendo, né? Mas você não sabe Não onde você vai fazer show Em lugar nenhum ainda, né? Em lugar nenhum Falar nisso Tem data de show? Tem data de show aí? Alguém sabe de alguma coisa, Hungria? Não tô sabendo De data de show Não sei quando eu volto Tem tipo Olha aí, ó Olha a pequenininha Ó, a Taminha aí Olha a Taminha aí Obrigado Ei, cheio de estilo Essa molecada Se liga esse estilo Dessa nega, hein? Cheio de estilo Essa nega, hein? Não é bonita, hein? Ó a bota A bota é transparente A meia que é colorida No negócio E quando eu crescer Essas botas não dá pro Fredzar, não Que é um chuleque Fica um vapor Dentro dessa bota Tava usando, né, macho? Tu tava usando Ficou sabendo, né? Ô, deixa eu mandar um abraço Pra Giovana Isso é o quê? Isso é o quê, João? Isso é o quê? Pode abrir? Não, aqui, ó O presente é o quê? O presente Pode abrir o presente? Pode Galera, vai curtindo aí Em todas as redes sociais aí Vambora É, Record TV Brasília Ó, não tem uma meia Ó, deixa eu falar, Taminha Não tem uma meia bonita Dessa aí pra mim, não? Que cabe em mim? Olha aqui, ó Tem, não? Tem até um gri abordado aqui, ó Meu irmão E o que é isso? Vamos descobrir o que é isso? O que é isso aí? É meia? É esse cheiro É máscara? O que é isso, Taminha? É máscara? Fiquei curioso Pera aí Tio, me dá, tio Eu fiquei curioso Deixa eu ver aqui O que é esse negócio aqui Vambora, o que é que eu vi? Rapaz Caramba Deixa eu te falar Já era Já coloquei na cara Já coloquei na cara Já era, meu irmão Essa é a minha, viu? Essa é a minha Produção, deixa aqui Produção, essa é a minha aqui Já era Ó, por aqui, por aqui pode segurar Produção, por aqui pode segurar Já levei uma máscara Você é louco É bom demais Aqui tem outra, viu? Fique tranquilo Aqui tem uns desenhinhos ali também Alquim gel Alquim gel Ô, Luísa, tá aqui no nosso Instagram Um abraço Eu queria muito ganhar Ui, o caminhão de prêmio já foi Até que enfim, né? Alguém elogiou o Fred aqui Fred, você é show Depois de 250 e 10 aí Falando do Hungria Tem aqui Irani Tá dizendo que te ama, viu, Hungria? Irani É, Rayane Tá falando que você é o amor da vida dela Foi um abraço Só um abraço